Chimbalaê Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol E pensamentos tão livres quanto o céu Imagina um barco de papel, indo embora pra não mais voltar Vindo como Gui é manjar Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o sol beijando o sol